Eu sou muito feliz por aquilo que eu já tenho tido acesso, pelas informações que me tem chegado a respeito dessa proposta, desse projeto incrível que é a plantação de 150 igrejas. Estou muito empolgado com a possibilidade de poder servir de alguma maneira, contribuindo com a minha caminhada e com a minha vida. O sertão ainda é um lugar geograficamente um pouco desconhecido para mim, mas o projeto está sendo importante também nisso, de fazer com que o meu olhar se volte para pessoas tão especiais, mas que carecem tanto desse cuidado de Deus através de nós, esse cuidado de Deus que pode chegar até eles através dos nossos braços estendidos. É muito bacana também perceber que em momento algum foi falado dessa ajuda num tom de superioridade, por exemplo. Ninguém está achando que vai chegar lá para levar a eles, porque nós somos melhores ou algo desse tipo. A ideia é, olha, se você precisa de alguma coisa, eu estou aqui para te servir. Me sinto lisonjeado e privilegiado por me sentir dessa forma também. Esse despertamento, a minha vida, tem ocorrido através do Povos e Línguas. Eu sou muito grato a Deus pelo privilégio de conhecer um pouco mais de perto e de fazer parte, de ser, e de ser família, Povos e Línguas também. Música 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 Música